Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô muito feliz porque nós vamos começar nossa segunda aula aqui para quem quer aprender a fazer os amigurumis. Esses pontinhos baixos aqui ó, tá vendo? Os amigurumis eles são todinhos feitos com pontinho baixo. Aí depois quando você vai fazer uma roupinha, por exemplo, aí a gente faz o pontinho alto. Mas o bichinho em si, ele é todinho feito no pontinho baixo. Então, nós vamos aprender hoje a fazer. Lembra da correntinha que a gente aprendeu a fazer na outra aula? Então, vamos tá fazendo aqui 10 correntinhas. Eu vou fazer 10 correntinhas aqui só para a gente começar a fazer o nosso pontinho baixo. Vamos lembrar a correntinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essas correntinhas aqui vai ser a nossa base para a gente estar fazendo o nosso pontinho baixo agora, tá? Olha, conta uma, duas, na terceira correntinha aqui ó, olha, daqui da agulha, né, do início, uma, duas, três. Vamos contar três e vamos introduzir aqui ó, a nossa agulha. Nós vamos buscar o fio aqui atrás, passar por dentro da correntinha, vai ficar aqui duas argolinhas. Nós vamos buscar de novo o fio e vamos tirar essas duas argolinhas da nossa agulha. Essa correntinha que eu fiz, ela vai servir de base, tá? É como se fosse o pontinho base do amigurumi, que vai ser no anel mágico, mas o anel mágico vai ser a próxima aula. Por enquanto, a gente vai tá aprendendo aqui a fazer o pontinho baixo. Vamos lá de novo? ponto, ó. Olha aqui ó, a nossa outra correntinha, tá vendo? Nós vamos introduzir o ponto aqui, nós vamos buscar ele e vamos deixar ele na agulha. Vamos ajustar aqui ó, com a mão. Ficamos com duas argolinhas na agulhas na agulha, vamos buscar o fio, passar ele por baixo das duas argolinhas e nós vamos tirar essas duas argolinhas da nossa agulha. Vamos lá de novo? Vou introduzir aqui ó, na próxima correntinha, vou pegar... Olha... E agora eu vou... Tirar. De novo... Ajusta sempre na mão, deixa confortável o fio para você... Você, olha, aqui é o nosso próximo ponto, ó. Próximo ponto aqui, você vai introduzir, a agulha é sempre virada pra você. Você vai introduzir aqui na correntinha, você vai buscar a linha, você vai pegar, puxar. Ó, tem horas que acontece isso, tá vendo? Eu tenho certeza que vai acontecer com você. Você vai pegar por dentro do fio, acaba tendo que tirar, porque senão o trabalho fica feio, tá? Você vai ter que voltar aqui, ó, no ponto, pegar de novo certinho, olha, tá vendo? A agulha olhando pra você, pega aqui, ó. Trás. Mais um pontinho, vamos pro próximo, olha, próxima correntinha aqui, introduz, busca, olha, e... Tira. Olha aqui os pontinhos, ficando prontinhos. Olha que lindo. Vamos lá. Gente, eu sou a que acha lindo tudo no amigurumi. Até um pedacinho desse, ó. Vamos lá. Vamos introduzir. Olha aqui a minha mão, como é que ela tá. Olha essa, ó, 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 ó. Esse dedo também, eu uso ele, tá, gente? Ó, eu uso ele aqui, ó. Tá vendo que a gente vai aprendendo juntos? Tô vendo que eu também uso esse dedo aqui, ó. Polegar, indicador, dedo do meio. Esse daqui, eu uso pra segurar aqui, ó. Olha que bacana. Então, vai. Vamos colocar aqui. Vamos buscar o nosso fio. Segura. Dá uma puxadinha, segura. Agora, a gente vai buscar o fio de novo. Introduzir ele aqui nas duas argolinhas e puxar. Vamos lá. Mais uma vez. Introduz na correntinha. Busca. Puxou. Buscou de novo. E tirou. Vamos pro último pontinho agora aqui, ó. Vou introduzir. Agulha olhando pra mim. Ó. Vou buscar o meu fio aqui, ó. Vou passar ele por dentro da correntinha. Vai ficar duas argolinhas na agulha. Essas duas argolinhas na agulha vão sumir. Porque eu vou buscar o meu fio. Eu vou passar por dentro das duas argolinhas. E aí, eu vou ficar com apenas uma argolinha na minha agulha. Viu? E é o que eu falei na aula anterior, na aula das correntinhas. Você pode tá desmanchando e começando a fazer de novo. Se você quiser fazer 20 correntinhas, 30 correntinhas, você pode tá fazendo. Depois você desmancha, que você não vai perder o seu fio. E você vai treinar bastante. Esse é o pontinho baixo, gente. Esse é o ponto que a gente usa pra fazer todos os amigurumis. Esse tem que treinar bastante. Tá bom? Um grande beijo pra você, que tá aqui na nossa segunda aula. Eu espero que você faça aí na sua casa, bem tranquilo. E a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser o anel mágico. Tá bom? Grande beijo. Muito obrigada. Se você gostou, já se inscreve, curte esse vídeo pra me ajudar. E compartilhe com as pessoas que querem aprender a fazer amigurumi. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada.